Em Letras Pretas sobre Fundo Branco, Museu de Arte do Rio. Relação de Mantenedores e Patrocinadores. MDM, Mar de Música 2022. Anoitecer, na Praça Mauá, Rio de Janeiro, fachada do Museu de Arte do Rio. Um prédio de sete pavimentos. O chá do Tamacuarela, o chá muito louco, é um petiço cabu. O Museu de Arte do Rio é um museu extremamente plural. É um museu que trata da diversidade do que é essa cidade tão carioca. É o museu mais carioca do Rio de Janeiro. Sandra Sérgio. É um dos museus mais importantes do Rio. E com isso ele traz também uma grande responsabilidade. A responsabilidade de discutir temas emergentes para a sociedade. De discutir toda a pluralidade desse território que é a pequena África, que é a região portuária. Um museu que traz no seu pilar também a responsabilidade de fazer esses encontros. E nesse momento celebramos a música, trazendo o Mar de Música 2022. No palco do Mar de Música, uma mulher de pele parda, longos cabelos escuros e lisos, mexe numa mesa de som. Usa top e calça brancos. Em letras brancas, DJ Cris Pantoja. No canto inferior direito da tela, um homem dança e faz interpretação em libras. Sem mais delas. Pamela Carvalho, apresentadora do Mar de Música. Com muito carinho, com muito respeito, pela primeira vez aqui no palco do Mar de Música. A gente espera que seja a primeira de muitas. Eu vou ter a honra e a felicidade de anunciar com vocês, pra vocês, por favor, muito barulho pra Bala Desejo. A plateia aplaude. A Kombi do Bala Desejo acaba de chegar aqui. Ao microfone, Júlia Mestre. Tem pele clara, cadeiros escuros, lisos e longos. Usa top e saia comprida vermelho. Ao lado dela, também ao microfone, Dora Morellenbaum. Ela é branca de cabelos pretos, cacheados e volumosos. Usa top e azul e calça cinza. Sete músicos as acompanham. O multi-instrumentista e o violonista. Três nos metais, um na percussão e o outro na bateria. Era dia de folia e a gente não se via do dia. Em Letras Pretas, Baile de Máscaras, Recarnaval, Júlia Mestre, Zé Ibarra, Lucas Muniz e Dora Morellenbaum. Sol que manda o chão da rua. Júlia e Dora cantam e dançam. Outro ano a gente não demora. Balas, brilhos e bandeiras. Subi nessa ladeira. Nessa ladeira. Caixas, pulpos e trompete. Júlia lambe o rosto do guitarrista. Outro carnaval. Multidões pela cidade. No disposto geral. Ah, eu e você e nós três. No calor dessa vontade. Quero mais uma vez. Aqui. Pra ti. Na plateia, as pessoas balançam os braços e artigos e pulam. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Que pena não poder te ver, te ver. Baile de mágica. Dora, dando o rosto do guitarrista. O sonho da gente quando a gente tava lendo isso era justamente o que tá acontecendo agora. A gente poder, não pós pandemia, levar essas músicas, essa mensagem pras ruas, né? Pros palcos e tal. Então a gente já fez nessa sensação. Zé Ibarra. Todo o processo, a gente viveu um pouco isso. Foi tudo gravado ao vivo. O violonista. Com o estúdio, todo mundo junto tocando, um take inteiro, sabe? Voz valendo, aquelas coisas. Como se fosse um show mesmo. Então agora eu acho que é... Enfim, estamos começando a completar o ciclo do disco. Porque esse disco não se dá somente na gravação. Esse disco foi feito para existir ao vivo. Então é muito bom estar aqui fazendo isso agora. O público bate palmas. Tem letras pretas, Dourado, Dourado. Júlia Mestre, Zé Ibarra, Lucas Luz e Dora Morelimbal. Júlia e Dora dançam. Tocam Reco Reco. Os Três Homens nos Metais. Água! Olha, eu te amo. Essa confusão. Dora Morelimbal e Zé Ibarra. Dora na frente do palco. Ao fundo, Júlia entra a percussão e a bateria. Não me peça pra esquecer. Na plateia, uma mulher fotografa a banda. Custa você admitir essa vontade Que te rasga o peito na metade. Será que é tão mal querer? O amor é como um pedacinho de pé. Na plateia, um sonho esternal. Ao lado de Dora, Júlia segura no alma um grande coração de papel na cor de laço. Júlia segura dois corações. A importância de a gente estar ocupando esses lugares. Júlia. Eu acho que é a experiência de a gente estar podendo fazer um show gratuito. Podendo estar trazendo esse sentimento, a música que a gente tem pra falar. Pra todas as pessoas. Eu acho que é esse o sentimento que abraça tanto. Que é tão especial estar ocupando aqui o Museu de Arte do Rio. Eu convido aqui pro palco, Júlia. Nosso irmão, queridíssimo, talentoso, Rubel! A plateia para danças não se alto. Participação especial, Rubel. Ele canta e dança entre Júlia e Dora. É branco, alto, de cabelos castanhos ondulados, barba rala. Usa macagão azul estampado. Em letras pretas, clama floresta. Júlia Mostre e Zé Ibarra. O homem que habita em nós, ele quer matar, ele quer matar. Ela me vai e salvar a mãe, a pensar. A mãe natureza, a casa por uma salvação. Eu acho que é muito importante o que está acontecendo aqui hoje. Em todos os shows, em toda a cultura que o mar promove. Porque a gente vive num momento muito difícil pra cultura brasileira. É muito difícil ser artista no Brasil nesse momento. Rubel. Então, todo tipo de apoio que a gente pode receber de iniciativas públicas ou privadas é fundamental. E pra gente poder conversar com o público, fazer um show de graça nesse momento, pra qualquer pessoa chegar e assistir, é uma coisa muito maravilhosa. Pra mim é um privilégio como músico poder tocar com o Bala Desejo, poder tocar aqui no mar. Poder tocar de graça com as pessoas. Eu quero partilhar. No palco do Mar de Música, Bala Desejo e Rubel. Em letras pretas, partilhar. Rubel. Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. A vida boa com você. Rubel, Zé e Barro e Júlia se beijam ao mesmo tempo na boca. Júlia riu e pula. Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. A vida boa com você. Salteiro, salteiro. Ei! Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. A vida boa com você. Júlia sorri e dá pulinhos. Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. A vida boa com você. A vida boa com você. Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. A vida boa com você. Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. Eu quero partilhar. A vida boa com você. Vamos ao último junto, vamos ao último junto pra tocar bonito. Rubel Eu quero compartilhar A plateia canta Muito obrigado. Rubel Dora toca bandeiro e Júlia, guitarra Ai, 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 ai Ei, 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 ei Só um beijinho do canto da boca me deixa tão louco de paixão Quero saber quando você vem Aqui em casa Tô te esperando, tô te esperando Tô te esperando, tô te esperando Tô te esperando, tô te esperando Venha, venha, venha comigo Que eu te mostro, meu pai Vem comigo que eu te levo pra moita Esquece tudo, vem comigo Chega com a boca Pensando e pensando é muito Chega com a boca Pensando e pensando é muito Como já dizia o Ferreira Goulart, arte existe porque a vida não basta Rafael Calum Eu acho que mais do que nunca a gente percebe isso nas aberturas de exposição que tem sido feitas e também no mar de música Dando difusão e contribuindo nesse cenário que além de retomada da presença do público é também um cenário de retomada da cultura e da economia criativa no país como um todo Diretor e chefe da representação da OEI no Brasil Dora ao microfone e ao violão Em letras pretas, Lua Comanche Júlia Mestre, Zé Ibarra, Lucas Nunes e Dora Morenenbaum Júlia Mestre, Zé Ibarra, Lucas Nunes e Dora Morenenbaum e Júlia Mourinho A superfície e a força da gente Dora, Rubel e Júlia dançam lado a lado Rubel e o Bala deus hoje se cultam para o público Mar de Música 2022 Produção de acessibilidade Conheca a sensibilidade Roteiro, narração e audiodescrição Fernando López Relação de audiodescrição Crixal Design Relação de mantenedores e patrocinadores Museu de Arte do Rio Música Música Música